O Ampere saiu na frente logo no começo. Deninho aproveitou o vacilo e fez Ampere 1 a 0. O Moarama foi em busca do empate. Já o Ampere aproveitava os contra-ataques. Foram muitas chances para os dois lados. Por pouco, o Ampere não fez o segundo. Ela bateu na trave. Léo Oliveira, do Moarama, fez boas defesas. E Rony também salvou o Ampere. Apesar das chances criadas, o placar ficou em 1 a 0 para o Ampere. Segunda vitória do time do Sudoeste no campeonato. Mesma pontuação do Moarama, 6 pontos.